E aí, sou o Sarpudim, beleza? O Felipe tá fazendo mais um vídeozão insano pra vocês, e rapaziada, mano, no vídeo de hoje, cara, eu vou mostrar um pouquinho das coisas de graça que a galera tá trazendo aí pra nós, beleza, rapaziada? E cara, muito obrigado, mano, pelos 300 inscritos aí que nós pegamos, beleza, rapaziada? Mano, tenho que agradecer mais uma vez a vocês, mano, porque vocês são bravos, minha tropa, mano, graças a vocês pegamos aí 300 inscritos, e mano, só crescendo agora, minha tropa, só crescendo, e bora que dali, dali que bora, bora crescer a família, e rapaziada, mano, eu tô percebendo que vocês não tão deixando like, minha tropa, mano, os vídeos tá com, mano, uma quantidade boa de views, mas vocês não tão deixando like, minha rapaziada, Mano, mano, gruda o dedo no like, mano, explode esse like aí, sobe o like, rapaziada. Dá like! É sério, dá like, por favor. E mano, vocês tão ligados que a Garena tá trazendo muita coisa de graça, né, rapaziada? E mano, pra quem não sabe aí, a final da LBFF já tá chegando, minha tropa, falta 5 dias, e cara, eu vou mostrar todas as premiações Nice! De, desse, dessa final desse LBFF aí pra vocês, beleza, rapaziada? E mano, eu vou falar pra vocês, é coisa boa, vou tropa, é coisa boa, na moral, vocês não tão ligados, tropa, é coisa boa, minha tropa, coisa boa, só coisa leve, minha tropa. Pra começar aqui, né, eventos LBFF, ih, tá duplicado aqui, ó, ah não, falta 5 dias, minha tropa, na buia e no YouTube, beleza? Cara, eu tô muito feliz, velho, e tipo, mano, vai ser, vai ser, vai ser de meta, tá ligado, rapaziada? Vai ter meta, e pelo que eu vi aí, vai ter um código global, tropa, vai ter um código global Que a gente vai resgatar, pra tá recebendo algumas recompensas, beleza? E eu acho, aqui, tá aqui, tropa, né, depois eu falo pra vocês, tá aqui, e depois eu mostro aí pra vocês É, as meta aí, beleza? E mano, hoje, ontem, na verdade, eu acho, que começou esse evento de login aqui, de quantos dias? De 9 dias Pra dar 10 tokens, flor dourada, cartão de personagem, paraquedas, e 5 tokens também, que vai pegar daqui, eu vou pegar daqui a 3 dias E mano, aqui, rapaziada, tem as missões, as missões, e você pode trocar por skins de arma, minha tropa Tropa, skins de arma, troca da LBFF, tem skin da AK, tem skin de Spice, é, deixa eu ver aqui, M14, M4, Famas Mano, muito skin de arma mesmo, muito skin, muito skin, cara, pra quem não tem skin de arma, já é alguma coisa E tropa, mano, esse token aqui, rapaziada, pelo que eu vi, eles vão tá enviando quando bater a meta, e a gente vai escolher um patch, mano E comenta aí, qual patch você vai pegar, minha tropa, eu tô achando, que eu vou pegar, ou esse, o Punk, ou, para de me chamar, meu Deus Eu vou pegar o Punk, ou, esse patch aqui, tropa, ou robô, beleza? E mano, comenta aí qual patch vocês vão pegar, beleza? Comenta aí, qual patch, mano, você acha top E que você, mano, continuaria usando, ó a mensagem do Whats aí, meu parceiro Meu amigo Mano, e aqui, rapaziada, eu já tô com 34 tokens, tropa Comenta também com quantos tokens você tá aqui, qual personagem você vai pegar aqui, mano Comenta qual personagem você vai pegar, eu vou pegar o Hayato, eu acho Eu tô achando que eu vou pegar o Hayato, mano, o Hayato tá muito brabo O Hayato é brabo, né, tropa? O Hayato é o Hayato, falar o que, né? Falar o que, meu parceiro? Falar o que? E é isso aí, tropa, faltam 5 dias pra gente tá recebendo esses prêmios aí E mano, agora eu vou falar pra vocês As metas que tem que tá batidas pra gente ganhar as premiações, beleza, rapaziada? E mano, as metas tá top, tropa, na moral, tá braba, tropa Aqui, ó, cadê? Aqui, ó, detalhes do evento Aqui, ó, prêmio de visualização simultânea Como funciona? Aqui, tropa, bota aqui, ó, mano Aqui que é o ponto interessante, mano Detalhes do evento A grande final está chegando, tropa Eu tô lendo aqui, beleza? Já tem seu time favorito? Então não deixe de acompanhar a final da LBFF 4 A partir das 13 Mano, há uma hora aí vai tá tendo a final da LBFF É horário básico, né? Horário básico E torcei muito pro campeão, blá, 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 blá É, fique de olho na transmissão ao vivo, blá, blá, blá Aqui, tropa, a partir do segundo já tá interessante, ó Quando a transmissão ao vivo no Buia Quando a transmissão ao vivo no Buia Teve alcançar 500 mil Tudo isso? Simultâneo Todos os jogadores do servidor Receberão de recompensa 10 tickets de diamante 10 tickets de arma 10 tickets de incubadora E 10 tickets de ouro, tropa, mano Muita coisa de graça, tropa 10 tickets, mano 10 tickets Tem muita gente aí que tá Mano, por pouco de pegar incubadora Por pouco de pegar alguma coisa Mano, isso aqui vai ajudar demais A quem tá perto de pegar alguma coisa aí, mano E tipo, aqui, tropa Segundo aqui, mano Oxi, tá repetido 1, 2, 2, 4 Oxi Não tô entendendo Aqui, mano Quando a transmissão ao vivo no Buia TV E no canal oficial do YouTube Juntos alcançarem 750 mil visualizações simultâneas Todos os jogadores do servidor Receberão de recompensa O pacote salva a Buia É, mano Pacote de graça, mano Esse pacote veio pago na gringa E veio pra nós de graça Tá ligado, minha tropa Acho que veio pago na gringa E tropa, quarto aqui, mano Quando a transmissão ao vivo no Buia bater No Buia TV bater E no canal do YouTube juntos Alcançarem 1 milhão, tropa 1 milhão Isso aí a gente bate fácil Caralho, o maluco é brabo Porra Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui Eu boto do meu lado aqui Sentado aqui Todo o programa aqui Pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara É um mito É um mito Mano, muito fácil Questão de uma hora A gente bate isso aqui, mano Todos os jogadores do servidor Receberão gratuitamente A parede de gel Manda chuva Que é aquela parede de gel MDP Cadê? Cadê a parede de gel? Cadê a parede de gel? Aqui, essa parede de gel Aquela parede de gel ali E cadê, cadê? Eventos Cadê? Cadê os eventos? Aqui, ó E um pet Beleza? Então, mano Quando bater um milhão A gente vai ganhar o pet Tá vendo, tropa? Caraca, velho Pantera noturna Shiba Raposa prateada Robô Elon treta O punk Caraca E aqui, rapaziada Ó, ó, ó Se liga, se liga, se liga Um código de resgate Será anunciado Durante a transmissão ao vivo Quando um milhão De visualização De simultânea Forem alcançados Tropa Aí eu falei pra vocês Que ia ter um código Que ia ter um código E aí a gente vai resgatar Lá no site Pra resgatar E tropa Quem tá gostando Dessas novidades aqui Tropa, mano Deixa o like Se inscreve aí Bora pegar Agora aí Rumo aqui então Rumo aqui então E aí, tropa O código irá expirar Às 10 horas Em 20 dos 3 Sábado, minha tropa Beleza? Então, é Minha tropa Caraca, velho Mano Muita novidade Muita coisa que vai Mano Aumentar o hype Do Free Fire Mais e mais ainda Cara Esses eventos aqui Vai crescer o Free Fire Demais Vai crescer o Free Fire Demais Então Aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Valeu Fui Tchau Deixa o like, hein Deixa o like, rapaz Deixa o like Eu tô vendo, hein Você não tá deixando o like Eu tô vendo de cá, rapaz Tchau 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 Tchau, tchau.